Bem-vindos ao B de Barbário, hoje a gente vai falar de uma autora italiana e Nobel de Literatura. Bom, pessoal, era um projeto pessoal meu, conheci as autoras que ganharam o Nobel de Literatura. Apesar de essa, digamos assim, área ser uma área que é mais contemplada com prêmios de mulheres, a literatura tem apenas 16 laureadas, entre 117 premiados no total, homens e mulheres. Então é realmente muito pouco, mas ainda assim é muito mais do que outras áreas do conhecimento. Em 1926, a segunda mulher a ganhar o Nobel foi Grácia de Leda. Esse livro aqui, inclusive, é colocado dentro da obra da Grácia como um dos livros que pode ter levado ela a essa premiação por ser uma obra que causa grande impacto dentro do seu conjunto artístico. E essa obra se chama Elias Portulo. Ele é publicado no Brasil pela História Moinhos, com tradução do William Soares dos Santos. Se você estiver vendo esse vídeo no dia em que ele foi ao ar, vai ter uma live hoje à noite comigo e o William para falar desse livro, vou deixar o link aqui na descrição. Se você está vendo no futuro, não tem problema, a live vai ficar salva, você pode conferir lá também. Bem, esse livro aqui, ele é muito diferente do que eu costumo ler, principalmente nos últimos tempos. Eu tenho lido muito livro que tem uma força, que tem assuntos muito escrachados, feridas muito abertas. E esse não é definitivamente o estilo de literatura que a Deleida nos apresenta aqui. A gente acompanha esse protagonista, então, o Elias, em uma saga que é bastante familiar e acho que muito surpreendente em alguns pontos. Eu entrei nele sem saber de muita coisa, recebi a prova antecipada da editora para poder fazer a live de lançamento. E quando eu comecei a ler, me surpreendi. Porque a gente tem essa volta do Elias para a casa dos Portulo. O Elias, então, volta da prisão. A gente não sabe muito bem o que aconteceu. O que a gente tem colocado ali é que a família acredita essa prisão muito mais a um descuido e é uma característica do próprio Elias de ser meio Maria vai com as outras do que é uma falha de caráter ou algum grande problema. E eu já acho interessante, a partir daí, todas as inferências que a gente pode fazer nesse livro sobre a questão da culpa, sobre a questão das posições de homens e mulheres na sociedade também. E isso porque esse livro é rodeado de referências e metáforas religiosas. E uma delas, eu acho, que percorre o livro, não é nenhuma metáfora, mas é uma temática religiosa, principalmente cristã católica, que é a da culpa. Então, esse personagem, ele não carrega essa culpa. Apesar de ele estar inserido num ambiente religioso, ele também está inserido num ambiente que não é privilegiado. E eles compreendem que nem sempre dá pra você fazer o que é o ideal, digamos assim. É sempre aquele famoso jeitinho brasileiro que a gente acha que só tem o jeitinho brasileiro. A gente não imagina que tenha o jeitinho italiano ou o jeitinho de outros países. E é claro que tem. É só uma característica meio vira-lata achar que o que é ruim é só nosso. Mas, enfim, é bem interessante esse início, porque já estabelece diversas questões que vão atravessar todo o livro e que são, de certa forma, componentes da temática principal. Porque o que a gente tem aqui também é que o Elias não tomou essa decisão por si próprio. O que é muito curioso, né? A gente vê que os amigos dele influenciaram ele. Isso é repetido algumas vezes no primeiro capítulo. Então, a gente entende também que toda a potência de ação desse protagonista ela é dependente dos personagens que o rodeiam. E isso vai seguir em toda narrativa. A gente vai conhecer, então, o irmão do Elias e a sua futura esposa, Madalena. O conflito se desenrola porque, antes mesmo do casamento, o Elias se apaixona pela Madalena e ele sente que existe uma recíproca na troca de olhares. E ele vai, aos poucos, tateando esse relacionamento que não é possível. ele se aconselha com pessoas que ele vê como pessoas que são referência, né? Então, o tio dele, que é um homem que, apesar de bastante distante da igreja, carrega essa alcunha de sábio. E também um amigo dele que é padre, mas que é um padre um pouco diferente dos outros, não é tão dogmático. E ele vai questionando e conversando. Ele recebe conselhos em sentidos contrários. Mas o que a gente percebe que é o que comanda as decisões do Elias é sempre a inação. Toda vez que ele recebe possibilidades de andar, de caminhos, de locais que são opostos, ele vai preferir o daí na ação. Ele vai deixar que as coisas aconteçam. E a gente atravessa todo o romance, então, buscando uma decisão do Elias com relação a toda essa elaboração. E não é spoiler dizer que, em muitos momentos, nós seremos frustrados. Porque essa é a intenção da autora, né? A gente tá acostumado a ler livros com grandes heróis que resolvem, que fazem, que acontecem. E que muito disso é estar nesse papel do homem, do macho, da atividade, né? Em contrariedade à passividade. Aqui a gente tem um homem que vai na contramão disso tudo. Que deixa tudo na mão dos outros. Que escolhe não fazer nada. Não seguir o que ele deseja. Inclusive, uma coisa que acontece aqui com o Elias, e que eu nunca tinha visto nesses livros de um século, dois séculos atrás acontecer, eram homens ficarem de cama por algum motivo emocional. Então, eu acho muito interessante como a Grazia consegue, nessa narrativa, trazer bem, assim, ó, diluído, bem colocadinho em várias partes, essa argumentação do que é ser homem. A gente tem o tempo todo um reforço dentro dos diálogos de que homem é isso, homem é aquilo. Eu até ri muito nesse livro. Porque eles falam assim, ah, você é um homem, você não é um queijo do tipo tal, né? Porque eles trabalham ali com a manufatura do queijo. Então, pra eles, é uma figura de linguagem muito comum. E pra gente não é, né? A gente até fala, você é um homem ou é um saco de batatas. Lá, você é um homem ou você é um queijo tal, né? Então, eu achei curiosa essa regionalidade, né? Mas é interessante porque essa imposição do ser homem, ela é trazida à tona o tempo todo. Muitas vezes com relação a Elias, mas outras vezes com relação aos outros personagens também que o odeiam. E a gente tem, na verdade, esse protagonista que ele vai contra tudo isso. Ainda que tenha sido colocado em espaços que são muito estereotipados dessa macheza, né? Como, por exemplo, a prisão. Ou o apaixonar-se pela mulher do outro, né? Isso tudo é sempre visto com muitos bons olhos pelos homens que querem provar a sua masculinidade e tudo mais. Então, é muito interessante como isso acontece. Mas a escrita da Grazia, ela exige do leitor paciência no sentido de você não pode querer engolir o livro. Porque se você tentar engolir esse livro, você vai perder essas nuances de sabor que ela vai deixando pra gente. Essas possibilidades de interpretação. E eu acho que não é difícil você dar um tempo gostoso pra essa leitura. Porque a Adelida, ela é ótima construtora de imagens. Então, tinha páginas em que... Eu não tenho tanta noção, né? Porque como eu li no Kindle, a página é diferente. Mas pra mim eram páginas, assim, né? Em que ela ficava falando dele indo pra outra parte, da sardenha. E as imagens, e isso, e as plantações. E eu não gosto de descrição. Eu não sou uma pessoa que gosta desse tipo de cena. Mas eu ficava completamente enredada. Então, me surpreendeu muito positivamente essa criação que ela faz. E que me parece que faz muito sentido dentro da sua obra como uma tentativa de representação desse espaço que não é uma megalópole italiana, né? Aqui a gente fala muito de livros saírem do eixo Rio-São Paulo, né? Que esse é o eixo mais comum de produção literária, classe média, etc. no Brasil. Assim como na Argentina, é o eixo Rio-Platense. Mas quando a gente pensa na Itália, a gente tem as grandes cidades, Roma, Milão. E é delas que saem essas literaturas que a gente conhece mais. E aí, quando a gente tem essa autora que é nascida em outro espaço e que apresenta esse espaço, que é a Sardenha, especificamente a cidade de Nuoro, a gente tem uma nova representação da Itália pra compor esse imaginário coletivo que a gente vai construindo, né? De países que a gente possa não ter visitado. Acaba que a gente só conhece um país quando a gente mora lá, né? Visitar, a gente vê a parte bonita. A sala com todas as coisas varridas pra debaixo do tapete. E aqui é interessante, porque eu fiquei... Eu tô bastante ansiosa e queria gravar esse vídeo também um pouco antes da nossa conversa, minha e do William Soares, porque eu não queria deixar de trazer as minhas interpretações individuais e até a minha falta de tato com alguns desses assuntos. Porque em alguns momentos, a falta de atividade do Elias, ela se une profundamente com os espaços religiosos. E eu fiquei pensando em que medida a gente pode ter aqui, na realidade, uma grande crítica ao modo como a igreja se porta perante a sociedade, né? Então, isso pode ser um julgamento de valor que vem de mim, de ver essa igreja cristã católica, principalmente nas suas hierarquias maiores, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na questão dos preservativos. Enfim, pensar no quanto essa igreja está estacionada num tempo e espaço, que é difícil de haver movimento, que muitas vezes é o silêncio, é a reza. São coisas que mudam um pouco ao invés de um dar, de um doar, de um partilhar, que exige ação também, né? E tudo isso sempre muito voltado à figura do homem. Porque a gente sabe o quão reivindicada é a figura do homem, tanto nos espaços de poder institucional da igreja, o papa, o bispo, o acerbispo, o padre, tudo isso. E também a figura do próprio Deus, né? Eu sempre acho muito curioso que a Bíblia diz que Deus é feito a nossa imagem e semelhança, mas que ele seja homem, né? Porque um homem não é a minha imagem e semelhança. A minha imagem e semelhança é outra. Por isso eu imagino muito que os deuses sejam, na concepção original do que é Deus na Bíblia, a concepção seja muito mais de que cada um tem um Deus, a sua imagem e semelhança, e não algo que se pretenda universal não sendo. Acho que é um pouco da delicadeza dessa percepção, desses questionamentos, que a graça da Leda pode trazer, principalmente por ser uma mulher que nasceu nessa cidade, fora das capitais, numa época em que o estudo para as mulheres era restrito, então só se podia estudar por um período de tempo. Ela ainda consegue estudar mais tempo, mas ela é constantemente criticada pela sua produção literária, por se dedicar a isso, não necessariamente por uma falta de qualidade, mas com certeza a gente sabe que quando entrava-se no âmbito da qualidade, ela era criticada por ser mulher, pelas temáticas que escolhia, então é muito fácil para mim associar essas coisas quando eu vou lendo o livro, as capacidades de visualização dessas críticas voltadas ao masculino e à igreja, e isso não quer dizer que a graça não possa ser uma mulher devota, a gente nem sempre concorda com o majoritário dos espaços que a gente ocupa, isso não significa que a gente não concorde com a essência disso. Mas eu já estou fugindo muito do tema, queria dizer que eu fiquei bastante contente de conhecer a graça da Leda por esse livro aqui, eu sei que a editora Moinhos tem um outro livro dela publicado no catálogo, se não me engano chama Cidade do Vento, também traduzido pelo William, aqui nesse livro tem um pós-fácil ótimo, escrito pelo tradutor, eu vou até ler ele em outros momentos, porque eu sinto que ele me deu, sabe, uma surra de informações sobre o livro, e esse livro sendo tão delicado, você tem que ficar catando alguns pedacinhos, né, durante toda a história, e aí eu preciso voltar, e ir digerindo isso a longo prazo, com certeza é um livro para o qual eu quero voltar, uma história que eu quero ler de novo, lembrando como ela termina, e ir conseguindo pegar as nuances de como essa autora nos levou até lá com tanta maestria. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa resenha, se gostaram, se inscrevam no canal, ficando na bolha com o meu rosto que aparece aqui na tela, não deixem de ativar a notificação, caso vocês estejam vendo hoje o vídeo, no dia em que saiu, para a live que vai acontecer mais tarde, se você já viu no futuro, tá lá a live, pode assistir logo diretão, que vai ser massa, tenho certeza, tenho muita coisa para perguntar para o William, deixa seu like também, que ajuda muito no compartilhamento do vídeo aqui na plataforma, um beijo, e até a próxima.